Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez de Avaceratops, manadinha básica, olha só quantos, temos uma galera aqui correndo, estamos tentando chegar num laguinho, eu acho que deve ser o objetivo do nosso líder, um lago para a gente poder estabelecer uma grande colônia de Avaceratops e já estou escutando predadores aqui em volta, então vamos ficar ligados, é bem aqui na direita. Vou gritar também, já que está todo mundo gritando, vamos gritar, vamos entrar na brincadeira, pode vir, dessa vez se algum predador atacar a gente, a gente pode defender os outros, se atacar a gente, se atacar o nosso companheiro, a nossa mulher aqui, que eu nem sei cadê ela, deve estar aí no meio, a gente pode defender, agora não tem problema. O cara bateu ali, coitado, foi pego pela árvore, e agora a gente vai ter que ficar atento porque estamos chegando próximo, eu acho aqui de uma área bem perigosa. A gente já escutou ainda gritos, né, depredadores agora há pouco, então, ficar atento. Vambora, tem uma pedrinha, eu já estou escutando pisão também. Ih, rapaz, mas pisão pode ser qualquer coisa. Estão comendo aqui? Tem uma plantinha? Ah, não, estou descansando. Beleza, deitei aqui, tem algumas plantinhas ali que eu estou vendo, e pelo que parece vai chover. Ai, ai, ai. Olha a galera que está aqui, e ainda tem mais para chegar, eu acho. Quanta gente! Ó, chegou mais um ali, daqui a pouco eu tenho que comer. Pelo menos tem umas plantinhas ali que a gente pode ir pegar. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui que o pessoal... Ih, começaram a correr. Não, 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 comida é minha, comida é minha. Vamos se alimentar aqui rapidão. Pronto. Está passando todo mundo aqui correndo. Eu só preciso comer um pouquinho, bem rápido. Só um pouquinho para me alimentar. Aí. Ih, rapaz, está demorando para subir. Não, acho que eu vou me perder. Bora, bora. É melhor a gente correr logo, senão a gente vai ficar para trás. Estou escutando já alguns avaceratops aqui atrás também, perdidos. Nossa, a gente ficou muito atrás. Ah, não, está aqui, ó. Aí, graças eles esperaram a gente. Glória. Estou tentando farejar também, procurar comida. Tinha comida lá atrás, né? Por que vocês não foram? Agora estou procurando comida aqui, se é fazendo. Olha a quantidade de ava. A quantidade de ava, velho. Vamos para correr aqui no meio. Pronto. Bora, 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 bora. Eu acho que a gente está chegando perto do central. Aí a coisa vai ficar tensa. É, a gente está perto do central? Eu acho que a gente está indo, ó. É, a gente está indo. Ainda não está tão perto assim. Nós estamos chegando. Ali em cima tem comida. Não sei se eles vão parar para comer. Eu acho que sim. Ih, já estão se... Caraca. Já estão se juntando aqui, ó. Mas eu vou passar eles, porque eu tenho que me alimentar. Eu sei que eu estou precisando... Eita. Opa, opa. Aqui não dá. E agora sim. Vamos lá, vamos comer. Pronto. Eu vou me alimentar um pouquinho. Aí eu já deito e recupero. O nosso líder, ele é meio impaciente, então ele não vai esperar muito. Só vou comer aqui um pouquinho, então. Só para garantir que eu não faleça de fome. Um pouquinho mais, espera aí. E... Pronto. Agora sim. Vamos deitar aqui, ó. Pronto. Perfeito. Agora ele vai ficar descansando. Por enquanto nenhum predador apareceu. A gente só escutou, né? O som... Eu não sei do que que era, na verdade. Ali está o pântano que eu estou enxergando, então o central é mais aqui na frente. Estamos chegando agora próximo do central. Na verdade, a gente está praticamente nele. Eu já estou escutando aqui espinossauro de lofossauro. Então vamos ficar ligados. Lá está, ó. Estou vendo. Ih, rapaz. Espinossauro. Tendilo lá também. E estão indo em direção. O que é isso? O líder está loucaço. O líder está loucaço, velho. Ele vai colocar a gente no meio da ba... Nossa, o Zilo vindo. Olha o Zilo vindo. Olha o Zilinhos ali. Todo mundo vai descansar aqui agora, será? Caraca, velho. Espinossauro. Dilofossauro. E até vim tirar o Nossauro Rex. Vamos descansar bastante. Porque daí a gente recupera aqui. Ih, olha ali o Zilo. Olha ali o Zilo. E agora? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, não consegui... Ai, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Ai. Nossa, tomei uma mordida. Tomei uma mordida. Corre, corre, corre. Vamos para o meio da floresta. Aqui, ó. Aqui. Beleza. Vamos deitar, deita, deita, deita. Nossa, velho. Tomei uma mordida. Eu achei que ia conseguir dar uma cabeçada no Dino, mas não. Ele conseguiu pegar um ali, ó. Pelo visto. Caraca, que vacilo, velho. Olha o outro está indo para lá. Tem um escondido ali. Nossa, tomei uma mordida. E fiquei com dois de sangramento. Uma mordida e dois de sangramento. Eu acho que eu vou falecer, galera. Não vou sobreviver. Nossa, vacilei demais agora. Mas tudo bem, tudo bem. Olha, o Dino está gritando. Eles estão comendo um aqui do meu lado. Eles estão comendo um do meu lado. Preciso de ajuda. Tá, vamos esperar aqui. Estou ouvindo os alvos. Espero que não me enxerguem. Até eu conseguir me curar e sair correndo. Seis horas e meia depois. Eles estão utilizando o faro, galera. Estão utilizando o faro. Estão ali. Eu acho que eles vão tentar procurar mais. Caraca, por favor. Não me enxerguem. Por favor. Estão bem ali, ó. Ai, ai, ai. Um está girando em volta de eu não sei o que. Será que eles estão com fome ainda? Não é possível. Poderia sair correndo um pouquinho mais. Mas o problema é que eu estou muito machucado. Espera aí. Eles foram embora. Eles foram embora. Nossa glória. Eles foram embora. Eles saíram daqui. Caraca, galera. A gente conseguiu. A gente conseguiu. A gente vai viver. A gente vai viver. A gente vai viver. Acabou de aparecer aqui, ó. O Uta. Ele está olhando para mim. Eu estou com um desagramento ainda. A gente vai morrer. Com licença aí. Morri. Nossa, já era. É, não tinha o que fazer, galera. Ele estava olhando ao redor. Estava querendo já saciar a fome dele. Infelizmente, eu não consegui chegar. Eu fui atacado por aquele Dilofossor que exatamente conseguiu me pegar. Mordeu ali, eu acho que uns dois ou três. No meio da manada. Mas, fazer o que, né? E fique aí, então, com o vídeo bônus. Já que a gente, infelizmente, não conseguiu chegar aqui no final. Mas, para não ficar esse tempinho minúsculo aí para vocês, eu vou deixar mais aí um episódio extra. Tá bom? Valeu. Olha só o tamanho dessa carcaça. Gigantesca. Sério. Olha o tamanho. Só pode ter sido de um puerto aqui. Opa. E aí, amigão. Estamos aqui, então, para atacar o terror. Vou chegar aqui na... Ó. Ó, o cara. Não, não, não. Ah, não. Agora tem que, né, fazer o quê? Caraca, eu ia atacar o Carnotauri. Chegou o T-Rex e simplesmente, né, atacar todo mundo. Tá nem aí. Cara, que loucura. Ali o tiranossauro do Rex de costinha. Olha o tiranossauro do Rex de costinha. Ah, vem aqui o tiranossauro do Rex. Ah, ah, ah. Que isso? O cara utilizando... Ah, mas eliminei ele. Bem feito. Pronto. O cara utilizando o alt na cara dura. Aí, ó. Chegou o portassauro agora. Vamos tacar terror nos carnívoros. Vamos lá. Vamos dar amizade aqui, ó. Olha só o carnívoro aqui. Não tem mais. Acabou. E o tiranossauro do Rex está perseguido. Ai, socorro. Colete não ser o Rex. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que está deitado. Toma. Eliminado também. Tem que ser assim mesmo. Está dando bobeira aqui no deathmatch e já era. Ah, o pequenininho. De quase que eliminei. Toma. Ah, ah, ah. Atacando o meu amigo Terry que estava colado aqui. Que isso, Terry? Sério? Essa aí é maluca. É sério. Então tá, né? Beleza. Então, vai passar aqui embaixo do puerto, ó. Ó, ó, ó. Quase, quase. Passou perto essa. Aqui, ó. 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 Tendo bobeira. Nossa, eu fui atacado pelo Teresina. Que isso? Teresina atacou-me. Eu não imaginava que fosse atacar desse jeito. Agora é tirar o sonor do Rex. Você viu o Teresina que me atacou, ó. Toma essa, Teresina. Toma. Eliminado agora. Vamos tirar o sonor do V. Vamos tirar. Ó o cara vindo. Sangue no zóio. Sangue nos olhos. Ah, não, não. Caraca, aí tem meio a velocidade. Como que ele é mais rápido? Aí, bora, 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 bora. Tô me afastando. Beleza. Aí, consegui. Hã. Aqui pra ti, ó. Ficou cansadinho? Pelo menos eu consegui driblar ele. Ó o T-Rex aqui pequenininho. H-Rex pequenininho. O cara do Otauro tem aqui. Tem o Uta ali em cima. Tô vendo também o outro T-Rex agachado. Tem alguns Teresina o Sauros lá no fundo lutando entre si. Ué, cadê que ele tira o Nostauro Rex azul? Ah, lá tá ele, ó. Ó lá ele, ó. Agachadão. Tá me perseguindo ainda. Tá, cadê o Estego que eu tinha visto? Aqui, ó. Vamos caçar esse Estego aí. Bora, bora. Aí, caça aí. Mordi? Beleza. Já era Estegão. Aí, mais uma. Calma. Aí, ó. Aí, consegui dar duas mordidas dupla e eliminei. Agora é o grito de vitória. Pronto. Mordida dupla é sinistro, né? Bem louco. E aí, qual é que é? Beleza? Eu quero socorrer. Tá bom. Deixou sozinho aqui. Olha ali, olha ali. O que é isso? Tira do Sauros. Ó o cara, ó o cara. Opa. Ai. Quando aqui é quebrei a perna dele? Ah, mas ele vai me eliminar, óbvio, né? Óbvio, óbvio. Que ele vai me eliminar. Ó o Teresina dando bobeira ali, ó. Opa. Quebrei a perna do Teresina. Aí, já era. Teresina eliminado. Beleza. Um já foi. Quebrei a perna do outro. Olha aqui. Vou fugir, vou fugir. Caraca, de novo. Atrás de mim, de novo. Vou falecer, né? Vou falecer antes, né? Ó o cara gritando. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Só quis dar uma brincadinha aqui. Tchau. 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 Tchau.